Todo mundo sempre precisa de alguma coisa. Se pagar pouco, então, aquela camisa que você curtiu, aquele sapato da hora, a bola pra bater com os amigos, aquele eletrônico maneiro, presente pra dar pros filhos, aquele produto pra dar um tapa no viso, tudo isso gastando pouco, pouco, mais um pinto. Agosto Black Minas Shopping. Tudo com descontos de até 70%, de 24 a 27 de agosto. E ela? Ia adorar aquele vestido que veio na vitrine, né? Ô, diretor! É ela, velho! Peraí!